Olá, começa agora o podcast STJ no Seu Dia. Eu sou Fátima Ushua e já estou aqui com o meu convidado. Ele é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, também coordena o SEJUSC Super, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania, que trata do superendividamento. Eu falo com o doutor Gabriel Coura. Muito bem-vindo, doutor Gabriel. Obrigado, Fátima. Obrigado a todos os ouvintes que estão nos prestigiando com sua audiência. Alegria toda nossa, viu? Mas embora sim, a alegria toda nossa, mas a gente não vai falar de um assunto tão alegre. Preocupante, pelo contrário, né? Vamos lá, doutor Gabriel, o que caracteriza uma pessoa superendividada? Ótimo. Qual é o conceito legal de superendividamento em termos bem simples? O Código de Defesa do Consumidor recentemente foi alterado. Esse ano a gente completa três anos da Lei 14.181. E ela define superendividamento como o consumidor, cujo endividamento chega a tal ponto que o adimplemento dessas dívidas o priva do mínimo existencial. Então, são dívidas de consumo, que é importante que isso seja considerado. Porque no nosso dia a dia a gente tem vários tipos de dívida. Condomínio, financiamento estudantil, plano de saúde, aluguel. Todo mundo é endividado. Todo mundo é endividado. Mas essas dívidas, essas despesas, aluguel, condomínio, elas não entram no conceito de superendividamento porque elas não estão no contexto das dívidas de consumo. Então, tem que ser, primeiro, um consumidor ou consumidora. Então, tem que ser uma pessoa física, não se aplica para pessoas jurídicas ou empresárias. Para essas, a gente tem um regime legal próprio, que é a recuperação judicial e falência, que já existe há muitos anos, inclusive. E tem que ser dívidas de consumo. O que é dívida de consumo? Aquela que você faz no seu cartão de crédito, é quando você sai no mercado para comprar uma roupa, um supermercado. São as nossas dívidas do nosso dia a dia, para satisfazer nossas necessidades. E o mínimo existencial, que é o conceito, que é talvez o conceito mais aberto da noção de superendividamento, já que não há uma definição muito clara quanto a isso. A lei remete a uma regulamentação presidencial. Essa regulamentação saiu pelo decreto 11.150 e ele aponta como uma referência de mínimo existencial a 600 reais por mês. Esse valor tem sido questionado na doutrina e na jurisprudência. A gente já começa a encontrar alguns precedentes apontando que ele não é um critério absoluto, inclusive há tramitando no STF uma ação direta de constitucionalidade questionando esse referencial presidencial. Mas, em tese, o mínimo existencial é o que você precisa para viver com dignidade. Para se sustentar com despesas básicas. O básico é o existencial, o mínimo existencial é o arroz com feijão e água para você não morrer de fome nem sede. O mínimo existencial é um passo a mais, é para você viver com dignidade. Então, o que é viver? Você ter vestuário, você ter uma alimentação saudável, você ter acesso a lazer, enfim, aqueles direitos sociais que estão garantidos na Constituição. Bom, mas e aí? Nessa situação, exatamente assim, estou super endividado, super endividado. Estou com a corda no pescoço, como a gente costuma falar. Sim. O que eu posso fazer? O primeiro passo é exatamente esse que você falou, é a pessoa olhar para ela e entender, estou super endividado. Reconhecer. É o reconhecimento. E, curiosamente, esse é o passo mais difícil. Porque para você chegar nesse ponto de se reconhecer super endividado, você, a gente brinca lá no nosso núcleo, você vai ter que se machucar olhando as suas contas. E é um processo muito doloroso. Porque, na medida que você começa a rever, você vê que você está com a corda no pescoço, você está nessa situação muito difícil, você começa a sentimento de culpa, sentimento de vergonha. E esses sentimentos, eles são naturalmente cravados na nossa sociedade. Está na Bíblia, você é uma dívida, você é um devedor, é como se fosse uma pessoa que falha com a moral, com os costumes, e isso está totalmente errado. A sociedade moderna, ela é baseada nesse sistema do crédito. O crédito hoje é essencial, igual você falou no início. Somos todos endividados. Você tem uma assinaturinha ali no seu streaming e está pagando um cartão de crédito, no sistema você é considerado endividado. Todos nós. E endividamento não é ruim. Olha, pensa, o endividamento lindo de que é financiar a casa própria. Nossa, é o sonho de todo brasileiro. E movimenta a economia do país. Sim, sim. Então, endividamento não é ruim. E a gente se endivida. E é bom que a gente se endivide. De forma saudável. Isso é bom para nós, isso é bom para o país, isso gera emprego, isso gera renda. O problema é que nesse processo de endividamento, às vezes, ele vai acontecendo de forma muito sutil. E você não vai notando que o seu endividamento está aumentando e chegando a um ponto de se tornar insustentável, insuportável. Inclusive, um dos primeiros conceitos de superendividamento, que foi a professora Cláudia Lima Marques, que é a grande nome dela, ela, professora Karen Clarissa, que são as três grandes estudiosas. Eu digo que o superendividamento é um tema estudado por mulheres no Brasil. Foram elas que trouxeram, com toda a sua sensibilidade, toda a sua visão aguçada sobre isso, essa problemática para o Brasil. E um dos primeiros conceitos é a noção de fardo pesado. Você está ali pagando suas dívidas, você está sentindo que aquilo é um fardo pesado, esse é um dos primeiros sintomas do superendividamento. Se você está sentindo que para carregar aquela dívida, você não está conseguindo mais, isso é um sinal que as suas finanças estão desorganizadas. Então, provavelmente, você já está em uma situação de endividamento que, se não é superendividado, você está caminhando de forma bem rápida para chegar a ele. Então, esse é o primeiro passo, reconhecer. O segundo passo é procurar ajuda. E onde a gente pode procurar ajuda? Hoje, os tribunais de justiça, PROCONS, defensorias públicas espalhadas pelo Brasil, eles contam com um sistema de atendimento e auxílio dessa pessoa superendividada e prestando atendimento psicossocial, atendimento econômico, atendimento jurídico para auxiliar que essa pessoa caminhe nesse processo de reavaliação. E esse atendimento seria multidisciplinar, então? Tem que ser multidisciplinar, tem que ser. Porque o endividamento também passa por esse aspecto psicológico de você superar a culpa, você superar a vergonha. Por exemplo, em outros países, pensemos nos Estados Unidos, que é o país capitalista por excelência, onde o crédito lá, o endividamento, só não está mais que 100% das famílias, porque isso é matematicamente impossível. Mas lá o endividamento é altíssimo. E lá a dívida não é tida como vergonha. Você vê publicidades. Está quebrado? Vem aqui e peça sua falência. O processo de falência deles, que existe há décadas, ele é muito, 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 muito mais ousado que o brasileiro. Porque a dívida para o americano não é algo que traz um fardo moral. Uma vergonha. Não traz uma vergonha. Porque a vida é isso. Você consome, você investe, você fracassa. E fracassos fazem parte da vida. Quem aqui nunca teve um plano que esse plano deu errado? Eu, para chegar na magistratura, fui concurseiro. Concurseiro é... Nossa, sofrido. É uma jornada cheia de derrotas. Você se endivida, você pega dinheiro e presta. Larga emprego, inclusive. Larga emprego e dá errado, dá certo. Então, esse processo de vitórias e derrotas na vida, isso é natural. E essas derrotas, por vezes, geram endividamento. Por isso que a gente tem que superar esse marco da culpa. Por isso que precisa desse atendimento psicossocial. E econômico para te ajudar a olhar onde você está errando. Olha, porque... Vamos voltar nesse conceito de fardo pesado. Muitas vezes o fardo pesado não é porque você está super endividado. Ele decorre também da desorganização financeira sua. Se você parar, olha, 3, 4 meses, vou me organizar, vou me preparar e vou superar esse quadro de endividamento. É possível fazer isso. Renegocia, tenta conversar, renegociar com os próprios credores. Faz ali um sacrifício. A família é importante também para quem tem essa família. É importantíssimo, né? A família é essencial. Temos até um filme brasileiro aí, o Até Que a Sorte Nos Separe. E ele mostra esse processo de endividamento que é muito legal. Porque a última coisa que o personagem principal interpretar pelo Lando Ração faz é contar para a esposa que eles estão endividados. E eles... Quer manter aquela aparência, aquele status. Isso, e a esposa vai comprando, a filha vai comprando, e ele vai comprando para manter aquele aspecto de rico. Perfeito. E num dado momento, eles estão quebrados. E ele não conta para a esposa. E um dos personagens, eu esqueci o nome do autor, que é o assistente financeiro dele, fala, olha, você tem que contar para a sua esposa. Se você não conta para a sua família, eles não vão perceber que mudanças no seu padrão de consumo... E vão continuar. Exatamente. Mas vem cá, Luzo Gabriel, a gente tem números oficiais sobre os superendividados brasileiros? Ótimo. Números oficiais, não. Nós temos diversas pesquisas que foram conduzidas durante anos, que indicam perfil de superendividamento. Mas como o conceito, ele é um conceito que, como eu disse, ele é aberto, ele baseia nessa noção de mínimo existencial, é muito difícil você fazer uma pesquisa quantitativa sobre a quantidade de superendividados pelo Brasil. O dado mais aproximado que tem, a gente tem duas pesquisas que auxiliam muito a gente estimar o número de superendividados. Nós temos uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional do Comércio, que se chama PEIC, e nós temos a pesquisa também conduzida pelo Banco Central, que é sobre a da série Educação Financeira, Cidadania Financeira, não é isso? Que estuda a questão do endividamento de risco. Na pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, ela pesquisa quantas famílias estão endividadas e 12% não estão tendo condições de pagar, alegam não ter condições de pagar essa dívida. Então, esse é um número que, apesar de a gente não poder cravar, 12% são superendividados... Seria uma média, uma aproximada. Mas já é ali, a gente consegue. Olha, se a pessoa diz que ela não consegue pagar, vem a questão do fato pesado. Então, ela já está numa situação de endividamento que é extremamente gravosa. Nós temos também a pesquisa do endividamento de risco, que são conceitos diferentes, mas que aproximam o endividamento de risco pelo Banco Central estimula-se que em torno de 15 milhões de pessoas estão em situação de endividamento de risco. Endividamento de risco. Você está ali à beira de um precipício, olhando ali para ele o exemplo ali do mar, né? Isso. Está todo mundo ali... Esse exemplo eu adorei. A gente conversou em óbvia que eu quero expor esse exemplo. Eu acho que define perfeitamente a situação. O conceito de endividamento de risco e superendividados conversam entre si, mas são diferentes. Pensemos que todos somos endividados. A pessoa endividada, ela está na praia, né? Está ali... Curtindo. Tomando sua cervejinha, tomando seu suquinho, comendo seus petiscos, entrando no mar. Essa pessoa endividada, ela está ali num lugar de segurança e conforto. O endividado de risco é aquele que já foi muito a fundo no mar e já está conseguindo ter alguma dificuldade de voltar para a praia. A correnteza está puxando ele, ele está nadando, deu uma câmbra na perna ali, mas ele ainda consegue. É uma situação temporária que ele está ali naquela zona de risco, mas que ele pode sair daquilo. E o endividamento de risco é aquele que já está... O superendividamento, perdão, é aquele que já está se afogando. Ele já não consegue sair dessa situação sozinho. E realmente precisa dessa ajuda, né? Sobre a qual você falou. Em termos técnicos, né? Vamos dizer assim, o endividado de risco é uma situação circunstancial. Você pode ser endividado de risco durante um mês, dois meses, e se organizar e sair e superar esse quadro. O superendividado, não. Você não consegue sair desse quadro. Mas há causas específicas para esse cenário aí de corda no pescoço, de pular, de ver o precipício ali. É um compressor financeiro, é um rolo compressor financeiro. É, uma questão que a gente esqueceu até de trazer logo no início, que é importante. Endividado de risco pela lei são pessoas de boa fé. Então, a lei pressupõe, a lei, você só pode ser endividado de risco quem agiu de boa fé. E a esmagadora maioria das pessoas falte. Se endividam de boa fé. Quem se endivida de má fé, se você for olhar no contexto legal, é um estelionatário. Ele está praticando um crime. Ele já, ele se endivida na intenção de não pagar. Então, essa pessoa, ela não vai ter proteção legal, porque, na verdade, ela está agredindo o sistema jurídico. Agora, o endividado de boa fé, não é aquela pessoa, e tem duas formas, né? O superendividado ativo e o superendividado passivo. O superendividado ativo é aquele que consome além das suas capacidades. Mas ele faz isso de forma inconsciente. A gente, nos nossos estudos, a gente até nota isso que servidor público, ou pessoas que têm uma renda melhor, elas criam uma perspectiva de padrão de vida na cabeça delas, e ela quer viver aquele padrão de vida, ela quer ter um carro zero quilômetro, ela quer andar com roupas de marca. A sociedade cria nela essa perspectiva de um padrão de vida mais elevado. E rede social, a gente observando a vida do outro, que é sempre ali nossa. E rede social é uma sociedade. Então, você acaba procurando viver esse padrão de vida que, às vezes, não está compatível, ou com sua vida mesmo, ou com as circunstâncias da sua vida. E outro ponto, a estabilidade financeira que o servidor público tem, às vezes, isso é... Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo, não é um risco. Porque você é um pagamento certo. O banco sabe que você é uma pessoa que tem renda fixa para o resto da sua vida. Então, você é um bom pagador para o sistema. Então, você vai ter acesso a crédito muito fácil e com taxas muito baratas. Então, essa é uma das... Então, aquele que se endivida além da conta, e isso a gente pode dizer, olha, há práticas de crédito irresponsável. Então, bancos... Não estou aqui dizendo que a culpa é do sistema financeiro nacional, obviamente, mas há instituições que atuam de forma irresponsável na concessão de crédito. Vê que aquela pessoa não tem condições de estar assumindo aquele tipo de endividamento e segue continuando concedendo crédito sem fazer uma análise prévia, responsável. Se aquela pessoa tem condições de pagar. Certo? Há também... A gente é bombardeado por mercado de consumo, troca de carro, compra de roupa, almoça no restaurante legal. Você mencionou o Instagram. Exatamente. Você tem que mostrar que você está feliz. E como é que você mostra que você está feliz no Instagram? Gastando muito. Gastando muito. E há também o surpreendidado passivo, que é uma parcela muito considerável, que são aquelas pessoas que sofrem acidentes da vida. E o que são acidentes da vida? Me adoeci. Perdi meu emprego. No serviço público, a gente tem muito aqueles que têm as funções comissionadas, os cargos comissionados, que dão um acréscimo muito legal na renda e são partes da renda que podem ser perdidas de um dia para o outro. Divórcio gera muita... Quando a gente para para pensar que um casal tem uma estrutura de renda X, no divórcio, essa estrutura é partida pela metade. Quando as dívidas foram contratadas, elas foram contratadas pensando naquela renda do casal. E agora você tem duas rendas menores. Agora são duas rendas para pagar dois aluguéis. Essas eram duas rendas para pagar um aluguel, uma conta de água, uma internet, uma escola do filho. Agora não, são duas rendas que tem que pagar. Provavelmente são dois cargos, provavelmente vão ser dois planos de saúde separados. A gente sabe que viver sozinho é mais caro que viver junto. Então, divórcio gera muita... situação de despreendidamento. E também, enfim, acidentes da vida em geral. Uma semana... Vamos pensar em uma linha de crédito linda, mas ao mesmo tempo extremamente perigosa. Cartão de crédito. Cartão de crédito é ótimo. Você tem nenhum crédito fácil, você passa, você ganha pontos, você viaja. É maravilhoso. Quem não gosta do cartão de crédito? Só que ele é perigoso. Quando você paga em dia... Tudo bem. Maravilhoso. Mas quando você atrasa... E se for pagar o mínimo... Não faça isso. Atenção, gente. Diga do que não fazer. O que não fazer. Não atrasa a fatura de cartão de crédito. É o principal. Porque a taxa de juros do cartão de crédito no Brasil... É absurda. Em 2017, 2016, foi publicada uma lei tentando melhorar isso. Mas é a linha de crédito... A nossa consultora financeira lá do Seja Justo Financeira fala isso. Os cartões de crédito têm a melhor linha de crédito que o banco te dá, porque ele não te cobra juros. Mas é a pior se você não paga. Então ele tem essas duas faces. A face do bem e do mal. É igual aquele Deus Janus, né? Uma face ele é lindo, na outra face ele é extremamente maldoso. É, a gente está falando aí de crédito também. O senhor até mencionou taxas. Existe uma limitação aí para a cobrança... Aliás, para o desconto em conta, seja empréstimo comum, empréstimo consignado. Também pode explicar para quem ainda não sabe qual a diferença dos empréstimos. Existem os empréstimos consignados. O empréstimo consignado é aquele que é averbado na sua folha de pagamento. E ele é caracterizado por ser um desconto irrevogável. Veja, empréstimo consignado é muito bom, porque são taxas muito mais baratas, são condições de financiamento muito mais baratas, mas ele é irrevogável. O banco garante o pagamento dele ali por toda a duração do contrato e toda a duração do vínculo de emprego que você tem. Então se você é servidor público, sobretudo, as taxas serão excelentes, mas ele é irrevogável. Você pode consignar na sua margem, a lei geral, até 35% da sua renda líquida, descontando lá. Tem precedente do STJ, inclusive. Isso, mas hoje a lei recentemente incluiu mais 5% do cartão de crédito consignado, que também é um perigo. Cartão de crédito consignado é um contrato que você permite que o banco desconte no seu contra-cheque o valor mínimo da fatura. E algumas pessoas não atentam a isso, elas acreditam que aquilo ali é um empréstimo consignado, mas não é. Você não está pagando a fatura de cartão de crédito, você está pagando o mínimo, e você está caindo no rotativo. Então, ali você vai pagando, você paga mil no seu desconto, a dívida que era 10 mil aumenta para 11 mil. Mas você pagou mil. Como? Juros. Então, você pode consignar até 40%, mas desses 5% é de cartão de crédito consignado, que é uma linha muito perigosa. Toda linha de crédito é perigosa se você não souber administrar ela bem. Esse aqui é o pulo do gato. Se você estiver precisando de um sufoco ali, olha, preciso rapidamente aqui só para dar uma respirada, talvez é excelente. Mas é sempre bom ter cuidado com essas armadilhas. Ler bem as cláusulas, os asteriscos e as letrinhas. Ler bem as cláusulas e saber o que você está fazendo. Cartão de crédito consignado não é um cartão de crédito. E nós temos os descontos em conta, que é o débito automático. Você ali, às vezes, pega ali sua fatura lá com a sua concessionária de energia elétrica, coloca no débito automático. Neste caso específico, não há uma limitação. Você pode consignar, comprometer seu salário todo na dívida, no desconto em conta. Certo? Inclusive, há um precedente do STJ, um precedente vinculante, definindo que esses descontos não se vinculam a 40%. Mas prestem atenção. Com esses descontos específicos, eles são revogáveis. Há uma resolução no Banco Central que autoriza o cliente a revogar essa autorização, mas o banco também está autorizado a cobrar outras condições de contratos a partir da revogação. Então, ele te concedeu 1% de juros, descontando em conta. Se você revogar, ele pode te cobrar 2%, se tiver previsto no contrato. Certo? Aí, muitas pessoas perguntam, ah, fui no banco, pedi para cancelar. Aí, como eu faço para cancelar? Primeiro, né? Primeiro, você pede a instituição financeira. Faz contato com o serviço de atendimento, vai na agência, faz contato com o serviço de atendimento ao consumidor, ouvidoria, comprove que você movimentou a agência. A Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, inclusive, recomenda que você vai com um documento escrito e peça um protocolo. Se o banco não atender, basta fazer uma reclamação no Banco Central, que o Banco Central, exercendo o seu poder de polícia, vai adotar as providências para que isso seja revisto. Mas, veja, retirar o desconto da sua conta não significa que você não deve mais. Você segue devendo, inclusive em condições piores. Como eu te falei, pode ser o contrato antes previa 1%, ele agora pode prever 2%. Porque você retirou uma garantia de pagamento da instituição financeira. Então, o Banco Central autoriza a fazer isso. Mas basta, porque o precedente fala isso, ele não está limitado, ele é lícito, desde que, enquanto perdurar a autorização do consumidor. Pelo visto, então, é bom que o consumidor esteja atento, o consumidor superendividado, para também fazer essa conversa inicialmente com os credores. Mas e aí? Não resolveu nada. Busca Procon, Banco Central, Sejusk, inclusive, eu gostaria que o senhor falasse sobre o trabalho do Sejusk Super, que trata do superendividamento. Vamos lá, o que tem que ser feito? Então, você se identificou com a corda no pescoço, você buscou assistência, você refez suas contas e viu que você está superendividado. Você não consegue voltar à margem da praia, que é a nossa metáfora que estamos usando. A lei, ela prevê um rito, que é um rito bifásico, ele tem duas fases, a fase de repactuação das dívidas, que é uma fase consensual, e a fase de processo para o superendividamento. A partir do momento que você se verificou superendividado e não tem mais condições de voltar para a margem, voltar para uma situação de endividamento saudável, te surge um direito subjetivo de repactuar suas dívidas. A partir dali, você tem o direito de ter suas dívidas repactuadas para se amoldarem ao seu mínimo existencial. Então, como é o procedimento legal? Primeiro, a gente tenta uma conciliação. Todos os bancos serão chamados, serão notificados para participar. Tenho falado bancos aqui, mas é importante fazer esclarecimento. A gente fala muito em banco, porque hoje os bancos são os maiores intermediadores do consumo. Eu acabei de citar aqui, cartão de crédito, boa parte do consumo passa pelos bancos. Você vai na concessionária comprar um carro, o banco faz essa intermediação. Então, você acaba sendo o devedor do banco, não da concessionária. Então, os bancos são os que estão mais precedentes no endividamento, mas também pode ser escola, pode ser o mercado que você consegue ali, o antigo fiado, a gente revela a nossa idade, não é fácil? Quem não conheceu, caderninho de fiado aí, não tem mais de 30, não. Então, essas dívidas de consumo em geral, mas os bancos acabam sendo os maiores, porque eles são os maiores intermediadores do consumo hoje. Então, todos os credores, vamos dizer de forma mais técnica, eles são notificados, eles são obrigados a sentar à mesa e negociar. Óbvio, não são obrigados a fazer acordo, mas eles são obrigados a negociar, sentar, vamos conversar. O consumidor vai expor a situação dele e vai ser tentado um plano consensual de pagamento de dívida. Não havendo consenso nessa primeira audiência, nós passamos para a fase do plano compulsório. Então, é o juiz quem vai repactuar as dívidas. E isso é muito importante, porque até bem pouco tempo atrás, a lei hoje comemora três anos, eu sou do tempo que eu peguei também, revelando mais uma vez a minha idade, as velhas ações revisionais, questionando juros. Essas ações, a gente não tinha o que fazer. Era muito comum a gente pegar pessoas com um endividamento altíssimo e não tinha o que fazer. A gente ficava doído. Mas agora não. Agora o juiz pode, mesmo que o contrato seja legal, lícito, mesmo que o banco tenha tomado todas as cautelas possíveis de crédito responsável, caracterizado o superendividamento, o juiz vai fazer isso. Então, hoje nós temos uma norma que garante ao consumidor que demonstrado a situação do superendividamento, ele tem direito a essa repactuação. E qual que é a vantagem de fazer o plano consensual? Aqueles credores que negociam na audiência de conciliação, eles têm direito de preferência de receber seus créditos, primeiro, em detrimento daqueles que não negociam. Então, é um estímulo legal. O ministro Herman Benjamin até fala que a lei agora adotou de dentes o sistema. É um sistema com dentes. Olha, você vai negociar. Não negociou? Então, você vai ser prejudicado. Então, nós vamos confiar naqueles que cooperaram. Aqueles que cooperaram vão sair na vantagem. Aqueles que não cooperaram vão ficar por útil. Então, é um sistema que veio e torço que tenha vindo para ficar. Vamos lá. E para o idoso? Ótimo. Qual a proteção que é essa nova legislação? Enfim, o que tem de proteção especial para o idoso? Há normas... O sistema que foi criado também em duas partes. Há normas de prevenção e as normas de tratamento. As normas de tratamento, elas não previram regras específicas para o idoso, mas o sistema já contempla com o sistema de priorização. O processo dele passa na frente, o idoso tem prioridade no atendimento, no poder judiciário. Nas regras de tratamento, o idoso foi colocado naquilo que a gente chama de grupo de pessoas hipervulneráveis. Então, essas pessoas estão com regras adicionais de proibição de assédio de consumo, de proibição de oferta de linhas de créditos excessivas. Então, para esse grupo, há uma proteção excepcional. E se demonstrado que as instituições financeiras atuaram com abuso, esse contrato é ilegal, inclusive podendo até exejar, dependendo das circunstâncias, uma prática criminosa. Peguei até a minha colinha em equipo, porque o STJ tem precedente no sentido de que restringe essa oferta financeira excessiva para a proteção do idoso, impedindo essa contratação de empréstimos consignados para pessoas cuja idade, somada com o prazo do contrato, ultrapasse 80 anos. Quer dizer, é a legislação, juntamente com esse entendimento do STJ, do judiciário como um todo, fazendo essa proteção? O que a lei, na regra de tratamento, logo no artigo 6º do Código de... Eles colocaram bem no início qual é a noção de crédito, são práticas de crédito responsável. Crédito responsável por parte do consumidor, que tem que tomar o crédito de forma refletida, mas também por parte do credor, que tem que conceder o crédito de forma refletida. Vamos pensar nesse precedente que é maravilhoso. Se eu concedo um crédito acima da expectativa de vida do brasileiro, o que eu estou fazendo? Eu estou assumindo um risco elevadíssimo de não receber aquilo. Então, esse crédito não é responsável. Ah, mas estou excluindo o idoso do mercado. Não, você não está excluindo. Inclusive, a lei é clara no sentido de que não pode conceder crédito quando a recusa de concessão de crédito é válida quando ela for baseada no risco de superendividamento. E há uma previsão normativa no Código de Defesa do Consumidor que a idade não pode ser exclusiva, um único critério exclusivo na negativa do crédito. Isso também pode confederar a crime. Mas, quando as condições do contrato são incompatíveis com uma realidade brasileira, aí é uma questão da realidade se impor. Se você faz isso, você está adotando uma prática de crédito irresponsável. Então, mandei esse recadinho diretamente para você. Se você está nessa situação de superendividamento, procura o Sejusk. Onde é que fica mesmo o Sejusk aqui de atendimento super? Isso, aqui no Tribunal de Justiça, ele está sobre o guarda-chuva do quarto núcleo virtual de mediação e conciliação. Nosso atendimento é todo virtual e você pode solicitar atendimento por meio do canal conciliar. Canal conciliar.tjdft.jus.br ou no balcão virtual, só pedir lá, só marcar quarto núcleo virtual de mediação e conciliação ou Sejusk super. Os dois você vai ser muito bem atendido. Que bom, bom saber disso, né? Também tem os PROCONs, né? Os PROCONs sempre são bem atuantes nesse sentido. PROCONs, Defensorias Públicas, todo o Brasil, eles todos estão prestando esse serviço de atendimento ao superendividado. Muito bom saber disso. Não sofra sozinho, procure ajuda. Dr. Gabriel Coura, juiz do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. É também coordenador do Sejusk Super, que trata do superendividamento. Que alegria contar com sua participação aqui no nosso STJ no seu dia. Fico muito feliz, espero ter contribuído aí para a reflexão desse tema tão importante. Adorei esse nosso bate-papo. Passou assim, ó, num piscar de olhos. Deveria ter super durado. Pois é. É isso, gente. Muito obrigada por sua companhia até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri